O artigo 95 muito claro, 96, e mais, tem gente e muita gente aqui que interpreta e lê muito o regimento e que sabe jogar com ele, isso aqui teria repercussões outras, a pauta foi feita depois de um longo ano de trabalho, eu ia ler isso na relatoria, fui designado relator em abril, senhor presidente enquanto todos estavam aqui com recesso de Copa do Mundo cuidando de eleição, eu estava fazendo relatório, senhor presidente aqui não tem brincadeira com jogo futuro, com participação, que líderes da interpretação regimental o senhor Marcos Pestana, meu conterrâneo deputado, estava na tribuna quando surgiu uma confusão vossa excelência chegou para dirimir essa confusão como membro da mesa e foi isso que aconteceu estava na tribuna o deputado Aníbal lá já designado para poder fazer a palavra infusão da confusão anterior, o coro estava se compondo, senhor presidente aqui há até um precedente perigoso quantas vezes o presidente Henrique e outros abriram a sessão sem ter iniciado a do dia por falta de coro quantas vezes isso já aconteceu nessa casa sendo que a sessão foi iniciada às 11h01 e ela foi encerrada na metade 13h02 como que todas as sessões se interpretam por 4 ou 5 horas de prorrogados por que a interpretação da metade de 2 horas? por que essa interpretação leniente da metade de 2 horas? quando o coro estava se constituindo e aí, senhor presidente, é o único talvez ato falho não coloco, apesar de ter a minha consciência para fazer qualquer tipo de julgamento mas ato falho é designado, foi retirado o Bolsonaro que tinha 6 por causa de uma confusão da qual eu concordo vossa excelência assume estava ao seu lado o relator e o advogado de defesa do André Vargas na comissão de Constituição e Justiça que ficou obstruída 3 meses, senhor presidente por causa do recurso do deputado André Vargas nas vésperas de nós entrarmos no recesso legislativo que essa votação e essas atitudes terão repercussão no início da próxima legislatura essa sessão ser encerrada da forma que foi não tem jogo aqui, senhor presidente não tem dubiedade aqui, senhor presidente talvez quem pautou essa matéria também trabalhou para que não tivesse coro para que a mesma acontecesse mas na hora que a gente estava constituindo o coro essa sessão foi interrompida eu quero aqui, as pessoas acham que a gente estava concordando nas nossas posições eu e o deputado Paulo Derney estávamos concordando em uma posição essa sessão não tem condição de continuar para votar PEC se nós não encerramos e voltarmos com o coro para votar para o interior esse é o mínimo de decência que eu peço à mesa ética postura ao conselho de ética a vossa excelência agora, deputado Henrique que convocou essa sessão tem essa responsabilidade sob pena dos efeitos futuros que essa casa pode ter é isso senhor presidente, uma questão